Início de semestre, caloros chegando e os veteranos já ficam preparados com a tinta na mão. Mas peraí, o trote tá diferente. Pois é, é que dessa vez as tintas tiveram outro objetivo, trazer de volta um pouco de cor para os muros dessa escola aqui. O objetivo principal do Trote Solidário é devolver um pouco para a sociedade aquilo que está sendo ofertado para a gente, que é aluno da Universidade Pública. Tem todo mundo lá fora que precisa do nosso apoio, precisa da nossa colaboração e a gente está entrando na Universidade para fazer um mundo melhor para eles. A ação é promovida pelos estudantes de engenharia da Universidade Federal do Paraná a cada novo semestre. Esse ano, a iniciativa contou com cerca de 200 caloros que se espalharam por quatro escolas públicas de Curitiba. Um recorde de engajamento e de elogios também. Eu achei maravilhosa a iniciativa, já elogiei bastante os alunos, tanto os alunos que promoveram quanto os que estão realizando o trote. Eu acho válido, é uma ação realmente, é o que diz a ação solidária, e esse contato com a escola pública estadual, ou seja, municipal, eu acho importante para os alunos que estão entrando, e como ação, não só a ação voluntária, mas como uma proposta de interação. As escolas com a universidade, eu acho isso muito importante. A horta dessa outra escola também ganhou a atenção dos caloros. Ao invés de ovos e farinha na cabeça, ferramentas de jardinagem nas mãos. Aos poucos, a terra vai ficando com uma nova aparência. É muito bom poder ajudar os outros, mesmo que seja um trote, entre aspas, é mais uma ação que a gente chamou, mas é muito bom, vale a pena. As ações solidárias com os novos alunos ganharam força depois da criação da campanha Trote Sem Violência, em 2017, pela Prae, a pró-reitoria de assuntos estudantis da UFPR. O trote, ele tem as suas origens medievais. Quando as universidades tinham um outro significado na Europa medieval. É com essa cultura que a gente quer romper. E pensar uma universidade que é uma universidade inclusiva. Essa campanha tem sido um sucesso, do ponto de vista da diminuição, nós acreditamos, das violências que aconteciam, que ainda acontecem, porque implicam em uma mudança muito grande de cultura, dentro da universidade, mas nós estamos bastante satisfeitos com os resultados. Mais especiais que isso, só as memórias dessa galera quando se lembrarem da primeira semana como Calouros. Lembranças marcantes. Você está curtindo a experiência? Sim, muito, muito. É muito legal fazer tudo isso. 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 Obrigado.